E aí pessoas, voltamos para a nossa aula de matemática. Eu sou a prof. Fernanda, tenho 26 anos, sou branca, de baixa estrutura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-enem e também uma camisa jeans. Então já voltamos aí, né, para compartilhar mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Ainda, né, falei para vocês já nas últimas aulas, aí na reta final, mas ainda temos alguns conteúdos importantes, então é bacana que vocês não percam nenhuma aula, né? Nós vamos dar continuidade, então, e agora nós vamos para a nossa aula de número 85. Como calcular probabilidade. Na aula anterior, então, nós conhecemos alguns termos, né, que se referem aí dentro da probabilidade. Nós vimos algumas situações importantes, vimos um pouquinho do cálculo da probabilidade, mas então na aula agora nós vamos dar continuidade no nosso estudo, vamos ver algumas situações novas, questões também, aí nas próximas aulas nós vamos estar praticando. Então, gente, vamos lá. Eu trouxe aqui esse slide que foi o finalzinho da aula anterior, onde nós vimos a probabilidade condicional, que daí nesse caso nós vamos ter lá dois eventos, né, e para cada evento as possíveis soluções, a probabilidade nesses dois eventos, mas o primeiro evento ele vai depender do segundo, né, então a gente tem ali esta condicional. E aí nós vimos que para calcular a probabilidade, nesse caso aqui da probabilidade condicional, nós precisamos da intersecção. O que é intersecção? É o que tem em comum, né, nesses dois eventos. Dos resultados possíveis do primeiro e do segundo, o que é comum entre eles? E aí nós vamos dividir pela probabilidade de ocorrer o segundo evento, o evento B, como nós colocamos. Essa seria a nossa probabilidade condicional, nós vimos um exemplo bem rapidinho no final da aula anterior. E aí nós temos ainda algumas situações para a gente trabalhar em cima dessa probabilidade condicional, né, de dois eventos. Caso seja necessário calcular a probabilidade da intersecção entre dois eventos, nós podemos utilizar o princípio multiplicativo. Porque o que nós vimos, né, a gente precisa da intersecção, o que tem em comum entre esses dois eventos. Mas, se por acaso eu preciso calcular essa probabilidade, eu não consigo ali listar as situações e chegar no resultado possível, né, nós calculamos a probabilidade do primeiro evento e multiplicamos pela probabilidade do segundo evento. Aquele princípio multiplicativo. Essa fórmula, ela vai ser aplicada somente quando nós estamos falando de eventos independentes. Nesses casos, nós calculamos cada probabilidade separadamente e multiplicamos as suas respostas. E daí, nós vamos trabalhar uma situação, né, um probleminha aqui para a gente analisar. Uma urna tem 30 bolas, sendo 10 vermelhas e 20 azuis. Se sortearmos duas bolas, uma de cada vez, e repondo a sorteada na urna, qual será a probabilidade de a primeira ser vermelha e a segunda ser azul? Aí, o que que nós temos? Como é que a gente classifica se os eventos são independentes? Eu vou pegar ali a primeira bolinha, sorteada, vou colocar ela de volta e tirar a segunda. Bom, nesse caso, um evento, ele não está dependendo do outro, né? Agora, no momento que eu tiro uma bolinha, não coloco ela de volta e tiro a segunda, aí as probabilidades mudam. Nesse caso aqui, o que que nós vamos considerar, então? Como os eventos são independentes, a probabilidade de sair vermelha na primeira retirada e sair azul na segunda é igual ao produto dessas duas probabilidades. Então, nós vamos definir o primeiro evento e o segundo evento. E aí, de uma forma prática, o que que nós conseguimos calcular, né? Eu tenho 30 bolinhas e eu tinha lá que, para sair vermelha, né? Nós tínhamos 10 bolinhas vermelhas. Então, eu vou dizer que o primeiro evento aqui é sair uma bola vermelha e qual vai ser a probabilidade? 10 entre 30. Por quê? 10 bolinhas são vermelhas entre um total de 30. Então, a gente já tem a primeira probabilidade, 10 sobre 30. Qual vai ser a segunda, o segundo evento que eu preciso calcular? A probabilidade de sair a bolinha azul, né? E aí, nós vimos que 20 bolinhas são azuis em um total de 30. Então, a probabilidade, novamente, né? 20 sobre 30. Prontinho. Esses eventos são independentes, então, um não depende do outro. Eu posso simplesmente multiplicar as probabilidades. E aí, então, multiplicamos as frações. Aqui, bacana a gente simplificar antes de fazer essa multiplicação. O 10 sobre 30 e o 20 sobre 30, a gente consegue simplificar tudo isso aí por 10, né? Ou, como a gente fala aí no dia a dia, cortar o zerinho. E aí, nós teríamos 1 terço vezes 2 terços. Então, a probabilidade de sair primeiro uma bolinha vermelha, depois uma azul, é de 2 para 9. Então, a cada 9 vezes que ocorresse essa retirada aí, pode, a cada 9 vezes, 2 dessas vezes, sair na ordem que a gente queria definir. Prontinho. Essa aqui foi a probabilidade condicional. Nós vimos, então, na aula anterior, o finalzinho. Um exemplo. E agora, mais um trabalhando com o princípio multiplicativo também. E aí, eu trouxe algumas questões para a gente praticar juntos, né? A primeira questão, ela é do Enem de 2022, da reaplicação da prova. E ela diz o seguinte. A senha de um cofre é uma sequência formada por 8 dígitos, que são algarismos escolhidos de 0 a 9. Ao inseri-la, o usuário se esqueceu dos dois últimos dígitos que formam essa senha. Lembrando somente que esses dígitos são distintos. Digitando ao acaso os dois dígitos esquecidos, a probabilidade de que o usuário acerte a senha na primeira tentativa é letra A, 2 para 8, letra B, 1 para 90, letra C, 2 para 90, letra D, 1 para 100 e a letra E, 2 para 100. Então, vamos lá calcular essa probabilidade aí. Primeira coisa, então, para a gente observar, né? A sequência ali, a senha, ela tem 8 dígitos, que são os numerozinhos de 0 até 9, e ele esqueceu os dois últimos dígitos. E daí a gente quer calcular a probabilidade dele acertar de primeira a senha, digitando ali em dois números aleatórios, né? Então, vamos lá. O que nós vamos considerar? Dois eventos, né? O evento A e o evento B. Por que dois eventos? Porque eu tenho dois algarismos ali que são distintos. E aí eu preciso calcular a probabilidade desses dois e multiplicar eles. E aí, gente, como é que eu cheguei nesse resultado? Vamos pensar. Se eu tenho lá 8 dígitos na senha, são os números de 0 a 9, e eu esqueci os últimos 2. Se eu começar ali, né, seguindo a sequência da senha, digitei 6 dígitos já, vem o próximo, né, o penúltimo ali. Aí eu tenho 10 chances. Quais seriam essas 10 chances? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos os números. E aí eu tenho 10 chances, mas somente uma vai estar correta. Então, a probabilidade de acertar é de 1 para 10. Ok. Aí, seguindo a sequência, eu tenho o último dígito para digitar. Mas aí a gente precisa considerar o seguinte. Eu tinha 10 possibilidades ali no penúltimo dígito da senha, só que um deles eu já escolhi, né, já acertei. E a gente sabe que esses dois últimos dígitos são distintos, ou são diferentes. Então, se um deles já está certo, o próximo eu tenho uma chance a menos. Então, ao invés de ter 10 possibilidades, passa a ter somente 9. E novamente, só uma vai estar correta. Então, 1 para 9. Aqui a gente usa a probabilidade, né? Aqui nada mais é do que, quais as chances de acertar? Uma. Qual o total de chances? O 9, né? Ou o 10 ali no outro caso. E multiplico as duas probabilidades. Então, nós teríamos 1 para 90. As chances de acertar na primeira tentativa, somente com os dois últimos dígitos esquecidos, é de 1 para 90. Então, se a gente parar para pensar, né, tem que conseguir, tem que ter sorte aí para chegar no resultado de primeira, porque nós temos 90 possibilidades, somente uma está correta. Prontinho, essa era a primeira questão bem tranquila. A próxima questão que eu trouxe, ela também é da reaplicação, então é do Enem de 2022. E daí a nossa questão diz o seguinte, Em uma fábrica de circuitos elétricos, há diversas linhas de produção e montagem. De acordo com o controle de qualidade da fábrica, as peças produzidas devem seguir um padrão. Em um processo produtivo, nem todas as peças produzidas são totalmente aproveitáveis. Ou seja, há um percentual de peças defeituosas que são descartadas. Em uma linha de produção dessa fábrica, trabalham três máquinas. M1, M2 e M3, dia e noite. A máquina M1 produz 25% das peças, a máquina M2 produz 30% e a máquina M3 produz 45%. O percentual de peças defeituosas da máquina M1 é de 2%, da máquina M2 é de 3% e da máquina M3 é igual a 4%. A probabilidade de uma peça defeituosa ter sido produzida pela máquina M2 é mais próxima de... A letra A, 15,6%, letra B, 28,1%, letra C, 43,7%, letra D, 56,2% e na letra E, 71,8%. Então, vamos lá, nós temos aí várias informações. Tem ali a linha de produção, três máquinas que nós vamos considerar. E daí a gente tem o percentual que cada uma produz e também o percentual de peças que saem com defeito. Vamos lá então. Então, aqui eu destaquei as três máquinas, o percentual que cada uma produz, os defeitos. A gente quer então a probabilidade de uma peça defeituosa ter sido produzida pela máquina 2, pela M2. Então a gente precisa calcular novamente uma probabilidade. Então vamos lá, gente. Quando a gente fala ali, né, a probabilidade da peça defeituosa sair da segunda máquina, o que que nós podemos calcular? Eu quero a quantidade de defeitos da M2 em relação aos defeitos totais, então a todos os defeitos das três máquinas. Então a gente precisa calcular, mas lembrando que nós temos ali algumas porcentagens. E aí, máquina M2, para a gente iniciar então, que é o nosso numerador, né? A máquina M2, ela produz 30% das peças, porém 3% sai com defeito. Aí a gente consegue fazer uma substituição aqui, e nós vamos calcular 3% de 30%. Por quê? 3% sai com defeito e o total que ela produz é de 30% das peças. Aqui nós temos então ali somente, né, a quantidade de defeitos da máquina 2. Como que eu vou calcular os defeitos totais? Aí nós temos três máquinas para calcular. Então nós vamos considerar a máquina M1, 25% das peças, porém 2% sai com defeito. A máquina 2, que nós já temos ali os dados, e a terceira máquina produz 45%, porém 4% sai com defeito. E aí nós vamos calcular esses três casos possíveis, né? Aqui, por que que nós vamos somar esses dados? Porque eu quero chegar no total. E para chegar no total de defeitos, nós somamos a M1, a M2 e também a M3. Então nós temos várias porcentagens. Como é que a gente consegue simplificar esse cálculo? Como nós temos porcentagem em todos os termos, ali nas multiplicações, nos produtos, todos os dados têm porcentagem, para deixar mais simples a gente pode simplificar, né? Ou então tirar o símbolo da porcentagem. E aí nós teríamos o numerador, que é 3 vezes 30, e no denominador, para chegar no total de defeitos, 2 vezes 25, mais 3 vezes 30, mais 4 vezes 45. Aqui nós temos uma fração, então a gente pode iniciar pelas multiplicações, para deixar mais simples, e aí nós teríamos 90 sobre 50, mais 90, mais 180. E aí somamos os dados do denominador, e teríamos 90 sobre 320. Posso simplificar esta fraçãozinha, né? A primeira coisa que a gente consegue fazer é simplificar por 10, cortar os zeros, e aí nós teríamos 9 para 32. Aí, gente, o resultado nós podemos chegar em um número decimal, dividindo o 9 por 32, que daí nós teríamos 0,281. Esse é o resultado aproximado. Por que eu deixei dessa forma? Porque nós queríamos uma porcentagem. Sempre que nós precisarmos, né, chegar no resultado, dá uma observada no enunciado, nas alternativas. Se as alternativas trouxessem fração, ok, já estava resolvido ali, né, no finalzinho da questão. Porém, eu preciso de percentual. Aí a forma mais simples é transforma em número com vírgula, divide, né, de cima pelo de baixo, e aí para a gente transformar e colocar o símbolo de percentual, nós multiplicamos por 100, ou a vírgula vai andar duas casinhas para a direita. E aí nós teríamos 28,1%. Agora sim, lá nas nossas alternativas, a gente consegue responder, né, porque as alternativas eram, então, todas em porcentagem. E aí nós marcamos a alternativa correta, que seria a letra B. Então, aqui na questão, além de trabalhar a probabilidade, nós trabalhamos muito, né, com a porcentagem também, que é bem bacana da gente dar uma retomada. E aí nós temos mais uma questãozinha do Enem, agora do Enem de 2021, da primeira aplicação da prova. E aí nós temos o seguinte, O Estatuto do Idoso no Brasil prevê certos direitos às pessoas com idade avançada, concedendo a estas, entre outros benefícios, a restituição de imposto de renda antes dos demais contribuintes. A tabela informa os nomes e as idades de 12 idosos que aguardam suas restituições de imposto de renda. Considere que, entre os idosos, a restituição seja concedida em ordem decrescente de idade e que, em subgrupos de pessoas com a mesma idade, a ordem seja decidida por sorteio. E aí nós temos aqui a tabelinha, na primeira coluna nós temos o nome das 12 pessoas e ao lado a idade, né, em ano ali, de cada um deles. Nessas condições, a probabilidade de João ser a sétima pessoa do grupo a receber a restituição é igual a a letra A, 1 para 12, letra B, 7 para 12, letra C, 1 para 8, letra D, 5 para 6, e a letra E, 1 para 4. Então, aqui nós precisamos analisar a tabela, os dados, né, e calcular a probabilidade do João ser a sétima pessoa. O João, aqui na tabelinha, a gente consegue ver que ele tem ali 75 anos. Então, vamos lá, gente. Nós temos ali todas as informações, né, a tabela que nós precisamos analisar. O que é importante a gente considerar? A restituição, ela é concedida em ordem decrescente de idade, né, então do maior para o menor, mas quando tem ali subgrupos com mesma idade, ocorre ali um sorteio. Então, justamente essa probabilidade que nós precisamos considerar. E aí nós temos o seguinte, nós vamos começar a analisar. O que a gente consegue ver? O primeiro que vem ali, o Orlando, ele tem 89 anos. Ele é o mais velho, né, então ele vai ser o primeiro que vai ser sorteado. Aí depois, vem o Gustavo e a Luana, ambos com 86. Aí o que acontece nesse caso? Ocorre um sorteio, né, porque ambos têm a mesma idade, mas o que a gente sabe? Um deles vai ser o segundo sorteado e o outro vai ser o terceiro. Então, ok. Depois vem 85 anos, a Tereza. Depois, 84 anos, a Márcia. E o sexto sorteado, 82 anos, é o Roberto. Então, nós temos ali já seis pessoas sorteadas. E aí vem, né, o próximo caso ali, o sétimo sorteado, seria na faixa dos 75 anos. Mas aí nós temos quatro pessoas. Nós temos a Heloísa, Marisa, o Pedro e o João. Um deles somente vai ser o sétimo sorteado, né? E aí a gente precisa calcular essa probabilidade, porque o João está entre um desses para ser o sétimo sorteado. E aí, gente, nós temos ali quatro possibilidades para ocorrer, né? E somente um deles, que é o nosso caso, que a gente pode chamar de caso favorável, que seria o caso que a gente está analisando, do João ser o sorteado. Ele tem uma chance entre quatro. Então, um para quatro. E aí, gente, bem tranquilo, nós conseguimos responder a questão e marcar a alternativa correta, que é a letra E. Um quarto. Então, essa seria a chance, né, a probabilidade dele ganhar o sorteio ali e ser a sétima pessoa do grupo. Pessoas, na próxima aula nós vamos dar continuidade, nós vamos entrar também em outra parte muito importante aí que vem análise combinatória. Eu espero vocês nas próximas aulas. Eu deixo aqui de novo, se vocês precisarem entrar em contato, tem o Instagram e tem o e-mail. Mandem as dúvidas e as sugestões de vocês. E ali no QR Code, para vocês assistirem as aulas que já estão lá no YouTube, para não perder nenhuma aula. Eu conto com vocês, então. Até logo, nós já estamos de volta. Partiu passar. Tchau.